Eu não volto mais pra casa Não há ninguém a me esperar Eu não vou ver o sol nascer Pois tranquei minhas janelas Pra não deixar a luz entrar Eu canto as notas mais erradas De refrões que eu nem sei tocar Tentei chegar até você Mas você não ouviu nada Chegou a hora de acordar Então deixa que o tempo vai Cicatrizar Ele te trouxe até aqui Mas pode te fazer mudar Então deixa que o tempo vai Gravar a tua voz em mim Pra que eu possa te ouvir Toda vez que eu precisar Queria tanto estar em casa O teu silêncio não traz paz Vendo mentiras na delay Ele só me aproxima mais Esperando alguém ligar Deixar Deixar Deixa que o tempo vai Cicatrizar Cicatrizar Ele te trouxe até aqui Mas pode te ouvir Mas pode te fazer mudar Então deixa que o tempo vai Gravar a tua voz em mim Gravar a tua voz em mim Pra que eu possa te ouvir Toda vez que eu precisar Deixar 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 Então deixa que o tempo vai Cicatrizar Ele te trouxe até aqui Mas pode te fazer mudar E você já mudou Deixa que o tempo vai Que me afirma as tuas em casa Pra que eu possa te ouvir Tudo da vez que eu precisava